Sr. Salim, os governadores e prefeitos mandam todo mundo ficar em casa e fazem o quê? Imprimir dinheiro? Qual a importância de manter o Brasil funcionando, produzindo para a economia girar e o país crescer? Esse assunto se tornou uma polêmica nacional. É igualzinho aborto ou droga. As pessoas se radicalizam nos extremos e todo mundo tem razão, mas todo mundo é culpado de si mesmo. Então, no caso do lockdown, o que está acontecendo é o seguinte, algumas cidades e alguns estados têm sido um pouco mais rigorosos no lockdown. E alguns estados e algumas cidades são mais cuidadosas, mas o lockdown é feito de uma forma menos agressiva. O fato é que não tem nada que comprova na ciência que lockdown aumenta o número de casos ou diminui. Ou não ter lockdown aumenta ou diminui. Não tem isso ainda comprovado cientificamente. Nós temos uma cidade aqui no sul de Minas, que se chama São Lourenço. Essa cidade é um exemplo único. Essa cidade tem um número baixíssimo de Covid, porque ela fez uma... Previamente fez um tratamento, proporcionou um tratamento para os seus habitantes. Então, a ciência ainda não dominou a Covid. O homem vai dominar a Covid, pode estar certo. Pode levar tempo, mas o homem vai vencer a Covid. O que nós temos no momento é realmente a economia sofrendo demais da conta. Olha, é muito fácil para um prefeito falar o seguinte, fecha todas as atividades que não são prioritárias. Então, um salão de beleza, manicure, fecha. Ok. E quem é que vai cuidar da família dessa pessoa? Quem vai colocar comida dentro de casa para essa pessoa? Quem vai pagar o aluguel da lojinha dessa pessoa? Então, essas medidas são tomadas de uma forma... Eu até respeito e entendo tanto o lado que fecha quanto o que não fecha. Eu entendo isso aí. É uma decisão muito difícil. Eu nem gostaria de ser prefeito ou governador numa hora dessa. Porque, se você fecha, 50% da população desagrada. Se você deixa aberto, 50% da população é contra. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E a ciência não tem ainda uma solução para isso. Não tem uma definição a respeito do... Se o lockdown efetivamente funciona. Para a economia, nós sabemos. É um desastre total. Então, e o que me preocupa são as pessoas que necessitam de auxílio. Aquelas pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar. E como elas vão fazer para sustentar a sua família? Então, essa é a minha grande preocupação. De existir o lockdown, eu até diria para você o seguinte. É possível que haja um lockdown. Mas, para que isso aconteça, a prefeitura e o Estado teriam que dar um cheque para todas as pessoas que precisam daquela atividade para sobrevivência. Então, como as prefeituras, o Estado e o governo federal estão tudo quebrados, não há dinheiro e recursos suficientes para cuidar desses cidadãos que chamamos de invisíveis, que surgiram agora com a pandemia. São cidadãos brasileiros, pagadores de impostos, que nunca pediram nada ao Estado. E agora, na pandemia, descobrimos que eles existem. Então, a minha grande preocupação é exatamente essa quantidade de pessoas que necessitam de uma ajuda emergencial. Senhor Salim, se nós trabalhamos, nós geramos impostos. Com impostos, enchemos os cofres públicos. Como o governo federal vai conseguir continuar dando o auxílio tão exigido pela esquerda se nós não estamos produzindo esse dinheiro? A esquerda é famosa, Camila, em atrapalhar governos. Já que ela não venceu o pleito, ela inferniza a vida daqueles que venceram o pleito. Isso é tipo da esquerda. A esquerda, em princípio, ela é, por natureza, irresponsável. A esquerda é socializante. A esquerda quer ver o circo pegar fogo. Perfeito? A esquerda, mesmo que o projeto seja bom para o Brasil, não vota a favor. Então, isso é o papel da esquerda. Por isso que eu falo o seguinte, todas as pessoas que votam na esquerda deviam ter a consciência de que esse partido se preocupa somente com eles. Não se preocupa com o país. Então, a esquerda brasileira é desagregadora. Ela não é uma esquerda contributiva, patriota. Não, ela é destrutiva. Ela quer ver o circo pegar fogo e quer infernizar a vida. Nós estamos vendo agora, no momento, partidos de esquerda foram ao Supremo para proibir a construção da ferrogrão. E o ministro do Supremo suspendeu isso provisoriamente. Mas eu acredito na sensatez do plenário dos ministros, dia 19. E aí, sim, todos os 11 ministros vão conversar. E eu acredito que a sensatez desses ministros é em conhecer o projeto, porque, de fato, onde vai passar a ferrogrão, não há uma destruição do meio ambiente como a esquerda lardeia. Então, eu acredito que vai haver sensatez e vão permitir a construção da ferrogrão. Nós precisamos da ferrogrão. Quem está salvando o Brasil hoje é o agrobusiness. O agrobusiness precisa da ferrogrão. E eu acredito na sensatez do plenário do STF.